Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Fenix Blade. Hoje vamos ter mais uma incrível luta da Turma do Chaves Luta Livre. E se você curte a Turma do Chaves Luta Livre, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho e se você tem sugestão para novas lutas, deixa aí abaixo nos comentários. E agora bora pra luta pessoal! Eu cheguei primeiro. Narubo Uzumaki chegando! Só queria quebrar a cabeça do Kiko. Ah, duvido! Eu quero ver se você aguenta! Ei, de onde foi que você saiu? Eu cansei dessa brincadeira. M-M-Peperelhão! Pra trás! Já chega, seu grande traído! Mamãe! Essa técnica não vai funcionar mais, não é? Você é... Está legal? Perdedor! Mentira! Muito bem! Vamos ver você sair dessa agora! Já chega! É, tô vendo que não vai. Me empresta o martelo. É só isso que pode fazer? Ai, corre-se, 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 pode me deixar salvar! Perdeu! Olha ele lá! Sim, mamãe! Ele quer me dar uma tijolada! Fique sabendo que eu nem ligo! Agora sim eu vou te arrebentar as bochechas! Não, por favor! O que foi que você saiuu? Você lutou muito bem, Ror. Se cuida, por favor. Se você não é capaz de aguentar nem o Zanzhou Kim, nunca vai chegar perto do nível de Super Saiyajin 3. O que foi? Pois é, deu pra sentir que as coisas iam ficar bem feitas pro meu lado se eu continuasse pegando leve com você. Ei, meu paparalhão! Ei, de onde foi que você saiu? Essa aí foi moleza! Não seja beza! Já viu, não! Não já viu, não! Meu coração, por ti, bate! Ai, como dente de alicate! Sai da frente! Já vai pegar comigo? Agora falou a minha língua! Não se preocupe comigo! Muito bem! Vamos ver você sair dessa agora! Que coisa, não! Que que foi? Mamãe! Isso me escapuliu! Te peguei! Hahahaha! 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 Bom, por hoje é só! E eu vejo vocês no próximo vídeo! Fui! Tchau, tchau, tchau! Fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto